Fala meus lidos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades e estamos de volta para mais um vídeo Nesse vídeo eu quero trazer algumas atualizações aqui a respeito do Bloodborne Uma notícia ruim que é a Sony removendo conteúdos relacionados a Bloodborne no PC Mas calma aí que tem uma coisinha, um motivo, uma pequena justificativa ao redor disso Não significa que ela vai estar banindo nada de mods e etc E a gente vai falar também de uma melhoria específica que melhorou muito, avançou muito no Bloodborne Ainda bem que era um problema que estava tendo bem ali, que me incomodou muito quando fui jogar minha versão Mas ainda temos outras coisas para melhorar e eu vou atualizando vocês conforme a gente vai tendo mais coisas de Bloodborne Mas vamos falar dessas duas questões, a Sony banindo mods e o quanto ela está de olho e vamos falar dessa melhoria também Então hoje mais nada não se esqueça, deixe seu like, se inscreve no canal e vambora para o vídeo Então meus queridos, vamos começar com a Sony banindo mods, o que está acontecendo? Existe um mod específico que estava lá no Nexus Mod, que é onde a galera pega os mods justamente do Bloodborne E existe um mod de som do Bloodborne que foi removido Um usuário veio reportar aqui, eu vi essa notícia lá no canal do Sr. Linguiça Vocês vão salver aí para ele inclusive Inclusive foi onde eu consegui instalar o Bloodborne no PC Tinha o link aí de novo dele, eu mencionei ele da última vez E eu vi essa notícia no canal dele e depois estava acompanhando aqui no Reddit e eu vi o cara falando né Que ele estava tentando baixar e falava que o mod não existe O que esse mod faz? Esse mod basicamente ele volta o som do Bloodborne Se você joga no emulador ali e a versão de 60 FPS Eu não sei se é de 30 tem esse problema também Mas a versão de 60 FPS ele não tem som, você não consegue jogar com som Sendo que você precisava instalar essa modificação para trazer de volta o som ali para o jogo Senão fica tudo sem som e é complicado E se a gente for ver, esse foi o único mod até agora banido pela Sony Mas por que esse mod foi banido? Porque de fato ele inflige ali direitos autorais Até onde eu pude olhar o que o pessoal estava comentando na comunidade O que acontece é que você tem um mod que você vai modificar as sombras Você vai adicionar texturas, você vai substituir texturas ali Você vai, sei lá, adicionar um CJ ali Não são mods que infligem Quer dizer, o CJ pode infligir para a Rockstar Mas não infringe nada para o Bloodborne Para a Sony, para a publisher do Bloodborne em si Só que esse mod específico ele infligia porque ele voltava o som do jogo Ele não era um fixe para voltar o som Ele era, acredito eu até onde eu vi, posso ter errado Mas, né, ele era arquivos com áudios do Bloodborne Então você tinha áudios de diálogo Você tinha áudios de sons, áudios de música E aqui são conteúdos de direitos autorais Então o cara estava disponibilizando isso para você baixar, né, de uma forma Algo que pertencia à Sony, essa modificação, tá Então a Sony viu uma brecha que aquilo ali dava para remover Então eles removeram Então isso não quer dizer que a Sony vai derrubar mods A Sony não pode derrubar emulador, não pode fazer nada disso, né A não ser que tenha um caso bem específico como foi o da Nintendo Até onde a gente viu, não acontece isso com o emulador de Playstation 4 Então, esse foi um caso específico Só que isso traz uma mensagem para a gente A gente vê que a Sony está de olho nas emulações A Sony está de olho no que está rolando Porque ela removeu isso relativamente rápido Porque acho que não existe tanto tempo esse mod aqui Então a Sony está olhando o que está acontecendo E está de olho nas movimentações das comunidades Em relação a modificações de Bloodborne E isso não chega a ser preocupante Mas é um alerta que a Sony está olhando Isso a gente pode até ficar naquela campo da teoria Pô, será que a Sony está de olho porque ela quer lançar um Bloodborne no PC E ela está de olho tentando derrubar para poder, né Não deixar a galera ficar animadinha ali Jogando no emulador Porque ela quer lançar uma versão no PC para a galera comprar E isso não é a primeira vez que acontece A gente tem o caso da Rockstar Que estava banindo modificações do GTA na época Porque ela iria lançar a versão dela O Triology, aquela vergonha da Triology No PC Então ela removeu mods Removeu várias coisas ali Com essa desculpa Se eu não me engano Isso já aconteceu com o Mario Maker também Eu acho que eles estavam removendo fases Para lançar o Mario Maker 2 Isso daí eu não lembro 100% Mas eu acho que tinha algo nessa linha também Então isso não é a primeira vez que empresas fazem isso Para remover Para, em sequência Adicionar o jogo original delas, né Acaba com a comunidade E lança o negócio oficial E aí você tem que pagar Pode ser Pode ser um cenário positivo A gente pensar assim Eu acho não Não cria tantas expectativas aí Mas o fato é que a Sony pode estar simplesmente removendo Porque está infringindo os direitos autorais dela E a Sony Ela também remove conteúdos por direitos autorais Não no nível da Nintendo Mas ela também não é 100% santa nesse quesito Até porque recentemente A gente teve o Bloodborne Cart Não sei se vocês vão lembrar O Bloodborne Cart estava sendo feita por um fã Por uma fã E ela chegou e falou que a Sony mandou remover ali o Bloodborne Cart Alterar o Bloodborne Cart Tanto que ela foi lá e lançou depois uma versão modificada do Bloodborne Que aí era meio que parodiado Eles mudaram o nome Mudaram o negócio Para não ficar igual Ficou meio paródia E aí a Sony liberou Mesmo sendo de graça Mandou ela tirar O que foi bobeira A galera inclusive especulou a mesma coisa Será que a Sony mandou tirar Porque aí vai fazer o Bloodborne PC Até hoje nada Então a Sony está removendo mods Mas são esse mod específico Mas o fato é que ela está de olho Sendo o que está acontecendo As movimentações que estão ocorrendo Com o Bloodborne na emulação de Playstation 4 E é isso E vamos lá para uma coisa que melhoraram Aqui no emulador Infelizmente ainda não Pelo menos agora Até onde eu estou gravando esse vídeo Ainda não houve correções do vazamento de memória O vazamento de memória Para quem não sabe É algo que está acontecendo Com o Bloodborne na emulação de Playstation 4 ainda Que ele vai vazando memória Que chega um momento Que o jogo crash O jogo trava Inclusive isso estava acontecendo muito comigo Eu não sei se era por causa do vazamento de memória Mas Às vezes eu fazia um fast travel Ou eu morria E que era necessário ter um load O jogo travava Eu tinha que reiniciar de novo Esse é um problema Que ainda está assolando um tanto Embora o jogo esteja zerável Já do início ao fim Já tem pessoas zerando O jogo do início ao fim Ele ainda não está 100% Requer que você instale muita modificação Mas é isso que eu quero falar Inclusive Porque é uma modificação Que melhora um problema Que estava péssimo Que era um negócio muito feio Eu acho que era o segundo maior incômodo Pelo menos que eu vi Depois do vazamento de memória Que era a iluminação dessa bagaça Se vocês viram aí Minha gameplay passada lá Você vai ver que a iluminação Estava extremamente estourada Estava um negócio feio demais E aí eles trouxeram um mod Uma solução para resolver isso Antes tinha um mod Que ele removia algumas luzes Mas não ficava muito legal Não ficava natural Era tipo uma gambiarra E agora Essa modificação ficou bem mais natural Ficou bem melhor Ainda não é 100% Tem alguns probleminhas Pesa mais Pode pesar mais A emulação Mas já é um conserto muito legal Pelo menos para mim Que estava muito incomodado Com aquela iluminação Era um negócio muito feio Vou mostrar aqui para vocês Bem Acho que dá para a gente olhar Aqui direitinho Eu sei que minha imagem Pode estar um pouquinho Minha câmera está um pouquinho Na frente Mas dá para a gente Ver bacana aqui A gente vê aqui Essa aqui é a versão De Playstation 4 E essa aqui era a versão Olha como é que está estourada É muito feio Isso aqui é a versão Rodando na emulação De Playstation 4 E aí tinha um mod Que tirava essas luzes Só que você ficava Sem luz mesmo Então ele realmente Tirava muita parte Da iluminação A iluminação que ficava Ao redor do personagem E tal E agora Com essa modificação A gente tem as luzes De uma forma natural Como é que fica Semi parecido Aqui Com a versão Fica até um pouco melhor Eu achei que a versão De Playstation 4 Ela fica um pouco mais realista Eu achei a luz Mas aqui tem uma lâmpada Que aqui A princípio Não sei se foi só o momento Do print Mas não tem Tem algumas outras iluminações Que tem na versão Que aqui Aqui não tem Mas já no começo Ela já está ficando Muito Muito melhor Do que estava Na versão base Tem um outro exemplo Aqui Nossa Olha isso aqui Mano Horroroso Essa parte aqui Da torre do relógio Olha como é que ficava Isso aqui Olha como é que ficava Estourado Isso aqui E aqui na Playstation 4 Como que é uma iluminação Muito melhor Olha como é que ficava Quando você removia As luzes Era um negócio Horroroso também E com as versões Modificadas Fica bem melhor Ainda a versão De Playstation 4 Está superior Não esqueça De iluminação Pelo menos aqui Para a entrada ali Da Vila dos Pescadores Está melhor Aparentemente Mas também já está Muito Muito superior Do que como é que estava Ali antigamente Então a gente tem Essas modificações Aí sendo feitas E é isso Meu povo Basicamente É isso que a gente tem Sobre o Bloodborne Aí no momento E vamos ver Qualquer atualização Qualquer melhoria Significativa A gente vai trazendo updates Para vocês Se vocês quiserem Beleza? Então eu fico por aqui Um beijo de abraço Um beijo Vou pôr até a próxima Tchau, tchau